Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Pedro Freitas, esse é o Explore Comigo E o vídeo de hoje é diferente, vocês estão vendo que eu estou na rua Na verdade vocês não estão me vendo, né? Mas eu estou na rua aqui para a gente fazer um vídeo Andando pelas ruas de Fortaleza A gente está no bairro Aldeota nesse momento E essa daqui, a gente está nas proximidades da Avenida Sants Dumont Esse é o Shopping Del Passeio que vocês viram aqui do lado Nesse cruzamento aqui com a Maria Tomásia E mais para frente com a Marcos Macedo Tem mais shoppings, né? Que é o Shopping Jardim Open Mall e o Shopping Aldeota A gente vai andar um pouquinho Fortaleza está bem vazia Porque entramos em lockdown, né? Então a maioria das pessoas que estão na rua Estão prestando serviço Elas estão trabalhando mesmo, né? A gente não viu ninguém assim Passeando pela rua até porque não tem para onde ir Essa daqui é a rua Maria Tomásia Tem bastante comércio nessa região E aí por ser uma região comercial, né? E está tudo fechado Mas vazio ainda Somente aqueles motoqueiros de delivery Que a gente consegue ver por aqui Aqui vocês estão vendo Mercado do Café Que fica aqui na Aldeota Aqui na frente A gente tem o Jardim Zé Open Mall Eu nunca vi Esse shopping fechado assim Ele é um shopping aberto E está fechado com grades Eu não sei se eles já faziam isso Durante a madrugada Mas Agora com lockdown está fechado Nunca tinha visto realmente ele assim É um shopping que eu gosto muito De vir para cá para tirar foto Para passear Porque fica no meio da Aldeota, né? A gente sempre que pode Passar por aqui Porque é realmente muito bonito E agora a gente está entrando Na avenida Desembargador Moreira Essa é a avenida que foi reformada recentemente Tiraram O asfalto, né? E colocaram Calçamento Essa avenida Ela se liga com a Raul Barbosa Lá embaixo Lá em cima, na verdade Na verdade, né? Da cidade E Ela vai daqui da Aldeota Lá do Dionísio Torres, na verdade, né? Ali perto da Assembleia Legislativa Até A Beira Mais de Fortaleza Então é uma avenida Muito importante para a cidade E muito movimentada No dia a dia E agora está bem diferente Do que a gente é acostumado a ver Toda essa parte aqui Dessa calçada que a gente está passando Faz parte do Do Shopping Jardins Open Wall Que a gente viu que está fechado Ali na frente É o Shopping Aldeota Leva o nome do bairro, né? E ele fica bem no limite mesmo do bairro Que ali na frente a gente já vai chegar no Meireles Lá do outro lado Fica outro shopping Um shopping pequeno, mas É um shopping, né? Que é o shopping Avenida Fica Na Avenida Dom Luiz Acho que as poucas pessoas que tem na rua Olham para mim Ficam se perguntando O que é que esse menino está fazendo com a câmera No meio da rua No meio de um lockdown Está de vazia Mas estamos aqui para produzir conteúdo para vocês Aquele prédio está ficando gigante, né? Vai ficar muito lindo Imagina o quanto deve ser caro Morar aí nesse Nesse prédio Porque é muito alto E essa região, gente Aqui é o ponte de Fortaleza, né? Você está entre Aldeota e o Meireles O prédio em si já fica no Meireles Porque o outro lado ali já é Meireles Essa daqui é a Praça Portugal Já fiz vários vídeos aqui Sempre que posso, mostro, né? Aqui é onde fica Árvore de Natal de Fortaleza Uma das, né? Sem nenhuma bicicleta Só tem uma bicicleta ali Bom A gente está chegando agora No cruzamento Da desembarga do Moreira Praça Portugal Com A Dom Luiz Uma das principais avenidas Da Aldeota Ela que Faz o limite Dos bairros Meireles Com o bairro Aldeota Muito esquisito ver essa avenida Desse jeito, gente Essa avenida É uma das mais movimentadas da cidade Avenida Que sempre tem trânsito Mesmo no domingo E é esquisito Andar por aqui Ver assim, né? Sei que é a segunda vez Que a gente está em lockdown Mas Eu não andei pelas ruas Quando A gente estava em lockdown No ano passado Então está sendo bem diferente Qual? A Dom Luiz É verdade A Dom Luiz É uma das avenidas Que Você tem que ter muita atenção Na hora de passar por ela Atravessar Inclusive Recentemente Teve uma fatalidade Com a médica Acabou ganhando manchete Não só a Dom Luiz Bizerra de Menezes Então Acho que ela está assim No topo Das avenidas de Fortaleza Que você tem que ter muito cuidado Chegamos No bairro do maior IDH de Fortaleza Meireles Que tem o IDH da Noruega Realmente assim A infraestrutura do bairro Ela é muito boa Morar aqui não é barato E esse prédio aqui está também Ele foi Feito pouco antes da pandemia E Tinha até água aqui Antes da pandemia Estava funcionando Até onde eu sei Mas parece que ele está Estava para alugar Não sei Está cheio de faixas Bom Eu pensei Na minha inocência Que a desembarga do Morela Já estava concluída Não está né Estamos vendo que ela não está O que foi isso aqui que fizeram Vamos dar uma olhada Isso aqui era A calçada né Porque isso aqui tudo era pista Gente Fizeram Uma continuação de uma calçada Diminuiram a pista E aumentaram a calçada Exatamente É Ok Mas eu acho meio estranho Porque Uma avenida desse tamanho Ter o seu tamanho Diminuído É esquisito O trânsito aqui Como que não vai ficar Só carro passando né Gente Praticamente zero Eu acho que eles querem fazer aqui Mais ou menos o que É a Monsenhor Tabosa né Que é bastante calçada E aí você Tem a opção Para a pessoa Ficar andando a pé Lá da beira Mata Eu acho que é isso Eles querem estimular As pessoas A andarem mais Realmente é uma Uma ideia legal Mas Não sei como Que o trânsito vai ficar Esse condomínio aqui Tá um dos maiores Aqui pela Pela região Eu já vi vários vídeos De gente Andando pelas cidades Tanto Fora do Brasil Como aqui Que geralmente As pessoas ficam caladas né Mas eu sou falante E eu gosto de conversar com vocês Também não quero deixar no silêncio aí Mas vocês podem dizer Se vocês preferem Eu calado Ou comentando As coisas da cidade São Paulo Esse aqui é um dos Nossos pontos né Um dos lugares Que a gente mais andou na cidade Como é que tá as ruas Tudo vazio Esse aqui é um Empore De Litalia É bem caro Só sei isso Nunca entrei Mas é um empore Daqui Tem muita coisa aí Que vende Aqui fica São Paulo Da Desembargador Tem umas três Aqui nessa região né Tem essa Tem outra Tem outra lá na Beira Mar Nessa mesma rua E tem outra Na Praia de Iracema Que tá pra ser inaugurada E tem outra Lá na Beira Mar também Além dessa que eu já falei Que fica ali embaixo Tá bem diferente né Tem uma dentro do shopping né Norte shopping Norte shopping Mas eu tô falando Dessa região Só Mas pela cidade Tem várias outras né Tem no Norte shopping Tem no Rio Mar Tem no Rio Mar Vários vários locais Da cidade tem Tá muito diferente Eu ainda não tinha passado Por aqui a pé E acho que nem de carro Desde que Reformaram essa parte Mas é estranho ver A Desembargador Moreira Tão curta desse jeito Então Cabe dois carros Só agora E sinceramente Eu não gostei muito não É gente Assim Pra quem anda a pé E de bicicleta Ok Mas A gente sabendo que essa É uma das principais Avenidas da cidade Eu não sei como é que vai ficar O troço aqui não E é a minha primeira vez Realmente Depois dessa Reforma né É a minha também Assim Tá parecendo outra rua Tá parecendo outra Outra avenida Muito bonita Tá parecendo outra região né É Tá parecendo a Varjota Tá parecendo um pouco com a Varjota Que as ruas são mais espremidas assim Mas Sei lá É legal Eu confesso que é interessante Mas eu não sei até onde Isso daqui vai ser usual Pra Pros moradores da cidade A gente anda a pé Ok Eu e o Juan A gente anda muito a pé De bicicleta Mas essa daqui É uma avenida que a gente evita muito Voltar Pra Aldeota Porque ela é Igrime demais Agora uma coisa que eu gostei É Voltando Esses Esses Pinheiros É Palmeira né Palmeira né É Vai ficar bem bonito Quando eles estiverem grandes né Vamos ver como é que vai passar Por cima do fio aí Porque os fios aqui ó As palmeiras estão bem Bem embaixo né Dos fios Você lembra da época As mais movimentadas do Meirelles Porque lá na frente tem um corredor gastronômico É uma rua muito bonita Na verdade assim É É uma rua que tem muitos prédios bonitos né Ela também não é tão arborizada assim Mas Ela é muito movimentada Ela é muito movimentada É uma rua muito gostosa de andar Eu adoro andar pela Ana Bilhar também E pra lá Ela continua né Vai até Ali próximo do centro Vamos atravessar Olha Essa parte aqui Tinha alguns comerciozinhos Que funcionavam Tá bem diferente Tá um negócio estranho né Ali Meio alto Mas ali Tinha tipo um barzinho Se eu não me engano Era aí né Que tinha um barzinho E tinha uma lojinha coreana Ah é ali Lá atrás Desculpa gente Passou na informação errada Agora uma coisa é Que melhorou essa parte Não sei se você lembra Que a gente andava nessa calçadinha Aqui minúscula né É Isso que era tudo destruído E era minúscula Umas pedras que a gente ia Com medo de torcer o pé De quebrar o pé É porque ela é ígreme Agora melhorou Com relação a isso Ficou bom até pra hotéis e pousadas Que ficam nessa região Porque fica mais acessível Pras pessoas irem pra beira-mar Não é certo não É estacionar É já estacionaram ali Esse homem tá em obra ainda né Ainda tá em lockdown então O pessoal começa a abacalhar Mas o pessoal realmente Ali na beira-mar A gente consegue ver Muita coisa errada E será que é uma barreira ali? A gente tá chegando Na avenida Abolição E depois da abolição Chega a avenida Beira-mar A gente sabe Que tá proibido Ir pra praia Em Fortaleza Mas eu não sei Se tá fechado Pra pedestre Tem algumas pessoas ali Alguns guardas de trânsito Eu adoro esses prédios Baixinhos gente Que tem na Meirelles Na aldeota Olha Tá pra alugar ali Essa rua é muito fofa É muito fofa essa rua Olha e é crescente né Os prédios baixinhos E lá em cima vai aumentando Por outro lado Não dá pra ver Tanto como aqui Mas Eu adoro essas ruas Moraria facilmente Novamente na aldeota Na aldeota não Meirelles né A gente morava no Meirelles Se quiser alugar Isso daqui né Geralmente Quando tem a plaquinha assim É porque É diretamente com O proprietário Quando não é com o proprietário Eles colocam Na internet Na OLX E a gente tá chegando Quase no final Da desembargador Moreira Ela termina ali Na avenida Beira Mar E esse aqui É o último cruzamento dela Que é a avenida Da Abolição Ali na frente Fica o O Náutico Clube do Náutico Muito Icônico né Dessa região aqui É quase que um prédio histórico De Tocala É Ele é tombado né É um prédio bem icônico Da cidade E Teve até uma polêmica Porque eles estavam Com essa reforma da desembargador Eles estavam colocando Umas coisinhas ali na calçada E aí por conta disso Ia Ia Impedir a A visão que a gente tem Do prédio Chegar ali na frente Eu vou mostrar pra vocês E aí foi bem polêmico Assim O pessoal reclamou E aí pararam Pararam de fazer O que estavam fazendo antes Bom Você ia falar alguma coisa? É uma barreira Mas não estou restringindo A passagem De pedestre É É uma barreira para Para carros Olha gente Essa daqui é a avenida Abolição Ela já está bem movimentada Diferente da Que a gente estava vendo Nas outras avenidas né Outro arranha-céu Lá no fundo Não sei se vocês vão conseguir ver Vai ser um arranha-céu Sendo feito ali Que vai ser chiquérrimo E ali já é o aterro Da praia de Iracema Tem uns prédios mais antigos Essa rua aqui Direto né Você está vendo que tem um entrocamento A abolição segue direto aqui Vai direção ao Mucuripe E esse entrocamento Leva lá para o bairro Varjota Que é um bairro também ótimo Que fica do lado do Meireles Dos bairros também Com IDH alto E que também é caro de se viver Ainda bem que está bem policiado Essa região né Porque como a gente está andando a pé Isso é importante para a gente Nesse momento que a cidade está mais vazia Então vamos atravessar E aqui está o Nauticu Muitas festas Aconteceram por aqui E acontecem né Aconteciam né Porque a gente está em pandemia Mas Muitas formaturas Baile na Fortaleza Antiga Acontecia aqui Olha que raridade Que eu vou mostrar para vocês Uma casa Na beira do mar Quase Está para vender inclusive No meio de um bairro Que praticamente só tem prédio Tem outra casa por aqui Eu peguei O casal se assustou com um gato Que saiu debaixo do carro Porque é muito comum Nessa região Passar Tadinha Eu também Tem muito Tem muito rata também né Bom A gente não sabe como é que vai estar a situação Agora na beira do mar Porque está proibido Ficar por aqui né Mas É o que eu tinha falado Lá no começo do vídeo Eles estavam colocando Esse negócio aí Que eu acho Que a intenção É que o pedestre Passe por dentro Mas pararam as obras Porque Esse é um prédio tombado né E aí Impedia a visão da gente De contemplar Esse prédio tão lindo Aqui está outra São Paulo Que É Está linda Essa São Paulo Aqui ficava outra Outra sorveteria E aí Essa São Paulo Entrou no lugar Beira mais Fortaleza Bom Vocês estão vendo pra lá né Já fiz até vídeo Aqui no canal Tem gente Tem gente Andando pra um lado Pro outro Mas nem se compara Com o sábado comum Da beira mar Que seria lotado Lotado de pessoas Aqui está Um Símbolo de Fortaleza né Que é o Popularmente conhecido Como chifre do governador E aqui fica a nossa feirinha Que está fechada A feirinha da beira mar E agora a gente está indo em direção A praia de Irassema Aqui é o Meireles Tem um chãozinho até chegar na Praia de Irassema Mas eu acho que nem vou até lá Mas a gente vai em direção Pra ver como que está o movimento Por aqui Reparri Um dos Restaurantes Também bem cônicos Aqui da Da beira mar Nesse momento Atendendo somente Delivery Tá limpinha né Essa região já é mais limpa Que as outras Mas Tá tudo bem Organizadozinho né Na medida do possível Aqui fica o Pizza Hut Você que fica hospedado Na beira mar Que é lugares pra comer Esse daqui é um dos Pontos né Obrigado Isso parece que está fechado né É o Pedro né Sou eu sim Valeu Estou bem Ah eles estão me reconhecendo Já na rua É aquele da enseada né Como eu tenho parceria com agências Aí os vendedores Me reconhecem Porque eu forneço Material de turismo Para as agências É o Pedro né Olha Bem ali na frente né Eu falei que Se você quiser comer Aqui na beira mar Tem a Tem a O Pizza Hut Também tem O McDonald's Que fica bem por aqui Novo MEC Que Reformaram Ficou bem legal Aqui tá outra Lojinha da São Paulo Mas essa tá fechada Olha Fica aqui Eles reformaram o MEC Que está funcionando Somente por delivery Obrigado Ah que eles estavam construindo né Tem uma pronta já Uma Eu acho que era todos Eu acho que são todos Hotel Luseiros Muita artista fica aí Viu gente Nesse hotel aqui Ficou Muitas das seleções Que vieram para a Copa E outros artistas mais O que a Beyoncé ficou Foi esse? Não Foi o Gran Marquise né Foi o Gran Marquise né Foi o Gran Marquise Não sei se foi ela Que ficou A equipe dela Que ficou Olha gente Aí é uma torre de observação Pra Ajudar na segurança da cidade né Obrigado Obrigado Esse aí sabe fazer o Market O Market dele Porque Nesse momento né As pessoas estão 35 Precisando muito Policialmente temos Policialmente temos Olha gente Aqui é o Landscape Tem vídeo no canal também Falando sobre o Landscape Um dos prédios mais icônicos Também daqui Dos mais atuais Modernos E eu mostrei Como que é esse Esse prédio Por dentro Ele é lindo né Agora Antes Dessa reforma Ele se destacava Muito mais Agora Com essa reforma Parece que Ele é só um prédio No meio De tantos outros Mas ele é enorme E ele é redondo né Ele era uma coisa grandona Assim no meio da cidade E agora não né Fora que também Muitos prédios Maiores que ele Foram Construídos Então Ele também não se destaca Mais pela altura Só porque é redondo Mesmo Gente Tá tudo nublado Parece que vai chover Hoje de noite Essa época do ano É quando começa O período chuvoso Em Fortaleza Então A gente que é daqui Gosta muito Pra turista Talvez não seja Muito legal Porque turista Quer sol né Mas nós adoramos Essa época do ano Então provavelmente Não tem pôr do sol né Inclusive o sol já deve ter Descido Tá mais escurinho já Mas isso não tira a beleza né Não tira a beleza Mas A gente não vai poder mostrar O O sol descendo Tudo isso aqui é Meireles ainda viu O pessoal tem a mania De chamar de Praia de Iracema Não é É Meireles As pessoas também Chamam de Beira Mar Que é o nome da avenida Que a gente tá E aí muita gente Nem sabe Que a Beira Mar Fica no bairro Meireles Eu acho que na cabeça De muita gente Inclusive Fortalezença A Beira Mar É É um bairro Mas a Beira Mar É uma avenida Não é um bairro Policiamento Polícia tem bastante né Olha quem voltou Vignoli Ele voltou em outra localização né E olha uma pizzaria Muito conhecida daqui Restaurante né Massas Pode ficar bem destruidinho né Ainda É mas acho que eles vão ajeitar Repaginar Mas que bom que voltou Eu vou confessar uma coisa pra vocês Eu não gostei dessa Cobertura amarela Em cima dos quiosques Pra mim parece um capacete De obra De obra Não gostei tanto viu Parece um engenheiro cearente Da cabeça redonda E Também Amarelinho né Da cor do partido do Prefeito Será que foi por isso? Porque quando era prefeito antiga Tudo era vermelho na cidade Se bem que O governo do estado É do partido vermelho Mas usa as cores verde E a prefeitura Na maioria das vezes Usava azul Mas especificamente Nisso daí Ficou amarelo né Mais movimento das ruas Essa daqui é a Nunes Valente A rua que o Juan Nasceu e se criou É a rua dele Cria Cria da Nunes Valente Ali é a barraca do meu tio Foi pra ali Vamos passar pro outro lado? Acho que é melhor da gente Visualizar as coisas né Do que só calçada Impossível passar aqui Se for na faixa né É Não façam isso Pra ver se na faixa De pedestre Pássaros Ouvir pássaros aqui É Impossível O barulho Gente O meu vídeo tinha parado De gravar A gente também Já tá chegando ao fim Desse percurso né A gente tá chegando agora No aterro da Praia de Iracema Eu não sei até Onde foi gravado Eu sei que agora pouco Tava gravando ainda Mas Eu tava comentando Que A gente tava comentando aqui Que o Shopping Odeota Ele não é perto daqui né Falando De andar a pé É um percurso sozinho Um pouco longo Mas Quando se tem Infraestrutura e segurança A gente consegue Passar por esses lugares De uma forma mais tranquila né Quesito de infraestrutura A gente viu que tem bastante Agora Com essas reformas Segurança A gente não pode entrar muito Nessa questão Quando a gente fala de Brasil Mas Você viu que tem bastante Policiamento né De lá pra cá Isso deixa a gente De certa forma Mais tranquilo Tá parecendo uma duna ali né Teto da areia Pra aterrar Eles pediram tanto né Vim nas dunas É Olha Esse prédio aqui Que vai ser Tá sendo Construído né Muito lindo É Do M Dias branco Se não me engano O design É lindo demais E o que eu tava falando também Gente Só um parêntese Esse aqui é o Boteco Praia Da Da Beira Mar O que a gente tava falando É que muita gente Comenta né Que Que a A cidade de Fortaleza Não é segura Que não dá pra andar a pé Falam isso Nos conteúdos Aqui do canal E E aí eu Tô vendo que o policial Tá barrando ali Então vamos pra cá Pra ali O policial tá orientando Que Não pode ficar nessa região Do aterro A gente chegou no aterro agora Um policial tá orientando A gente a Não ficar aqui na região Da Beira Mar Enfim Não ficar na rua Em Fortaleza né Pra voltar pra casa E a gente já tá voltando mesmo É Esse daqui Gente É o aterro A gente tava comentando E Voltando ao que eu tava falando né É Não acredite nisso Que as pessoas falam Que não dá pra andar a pé Que Que A cidade é extremamente violenta Existem problemas sim Como toda cidade Toda E qualquer cidade Então Duvide muito de quem É Define as coisas assim Ah é perigosa Ah é calma Ah é tranquila Não Nenhum nem outro Não existe esse absolutismo Existem bairros e bairros Como eu falei né Como se existem Várias fortalezas Dentro de fortaleza E aí Dependendo da sua condição Do seu padrão de vida Por onde você passa Do que você pode ter Você vive em uma fortaleza Infelizmente Não é todo mundo que vive Na mesma fortaleza né Bom Vamos encerrar o vídeo né Chegamos aqui na Na querida No querido Aterro da Praia de Iracema Ainda é Meireles Praia de Iracema Começa Depois daquele Último prédio ali E essa daqui Qual o nome Dessa avenida Não é Beira-Má Avenida Historiador Raimundo Girão Mais conhecida Como Beira-Má mesmo Pra todo mundo né Muito obrigado Pela companhia de vocês Aproveite pra se inscrever No canal Pra dar sugestão De mais coisas Que vocês querem ver Aqui pelo canal Quero gravar mais vídeos Andando né Assim que for possível Eu vou fazer isso Daqui no centro da cidade Que o povo diz Que não dá pra fazer Nada no centro Mentira Já gravei um monte De vídeo no centro E é um dos bairros Que eu mais adoro Andar na cidade E assim que O comércio voltar Olha o helicóptero Passando Assim que as coisas Voltarem né Se abrir de novo Vou lá gravar Acho que a gente Não pode nem Sentar no banco né Senão vamos Vamos pedir Tchau gente Até a próxima